Salve, salve, nação corintiana! Sejam bem-vindos ao Caió Batimão. Deixa seu like aqui embaixo no vídeo, compartilha e se inscreva no canal ativando o sininho também pra fortalecer cada vez mais o nosso trampo. Pra quem tava na expectativa, assim como eu, a gente ficou bastante baqueado com a não aceitação, a não vinda do Renato Portaluppi ao Corinthians. Pegou um monte de gente de surpresa, porque pra maioria já tava praticamente tudo certo. E com isso, no mercado alvinegro, um nome que tá ganhando bastante força é do treinador Diego Aguirre, né? Uma das últimas passagens dele mais recentes foi aqui no São Paulo, onde ele até começou bem o Campeonato Brasileiro de 2018, mas, mais uma vez, um trabalho, digamos que de um técnico que tem o costume de ser cavalo paraguai, porque sempre faz algumas boas campanhas com as equipes que ele comanda, porém, chega na hora H, é igual refrigerante com gás. Uma hora o gás acaba, quando tá na metade. Então, surge o nome do Diego Aguirre, né? O Corinthians resolveu ir atrás de nomes estrangeiros, e o que tudo indica é que o nome do Aguirre tá ganhando muita força lá no Parque São Jorge, dentro do Corinthians. Aguirre, que é uruguaio, e no momento ele tá treinando o Al Rayan. Ele tem, salvo engano, 60 jogos aí pelo clube. A média de vitórias dele é positiva, mas, pô, não é um clube que joga uma competição aí, digamos que, com um clube de grande potência, assim. Então, não dá pra ter um parâmetro do trabalho do Aguirre. O que a gente sabe é que ele é o quê? Vice-campeão de Copa Libertadores, em 2011, quando treinava o Penharol. Chegou na semifinal da Libertadores de 2015, com a equipe do Internacional. Caiu nas quartas da Libertadores de 2016, com o Atlético Mineiro. E também caiu nas quartas da Libertadores de 2017, porém, com o Lanús. Com o Lanús, não. Com o São Lourenço, perdendo pro Lanús, né? Todo mundo lembra daquela história de quando ele treinava o São Paulo, o Carilli, que treinava o Corinthians, foi cumprimentar o Aguirre. E o Aguirre dizia que não conhecia ele, por isso que não cumprimentou. Então, teve até uma zoação aí da torcida do Corinthians na época, né? Quando o Corinthians eliminou o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. Mas o nome do Aguirre tá ganhando força. Lembrando que aqui a gente não vem trazer informação, a gente vem trazer opinião. E minha opinião é... Não gosto do nome do Aguirre no Corinthians, nada contra o profissional. Mas pro Corinthians é um técnico que vem pra um trabalho curto. Que a gente sabe que lá na frente vai ser demitido. Porque não vai conseguir grandes coisas aqui dentro. Tem vários nomes aí, né? Sendo cogitados e alguns nomes gringos do futebol sul-americano. E espero aí que a diretoria faça o melhor que puder aí. Eu já tô desacreditado de tudo. Agora eu só acredito nas contratações quando assinar no papel e o clube anunciar na rede social. Porque o Renato tava tudo certo e não veio. Mas é isso aí, nação corintiana. Deixa o like aí no vídeo, compartilha e se inscreva no canal pra fortalecer cada vez mais o nosso trampo. Tamo junto sempre. Trampo, né? Trampo. Tamo junto sempre. E vai, Corinthians. É nóis. Treinadores, jogadores, partidas, vem e vão. O Corinthians sempre fica. Tamo junto. Em pouco tempo, o Futebol Team já conseguiu reunir milhares de jogadores. E a cada dia, a comunidade está crescendo. Faça parte também. Junte-se a milhares de jogadores ativos diariamente. Convide seus amigos para jogar e competir com os melhores. O sonho de jogar na melhor liga, lutar pelo título e vencer ao lado de seus amigos está agora ao seu alcance. Tchau, tchau, tchau. E aí